Fala pessoal, beleza? Juarez mais uma vez da ACA Veículos Especiais. Hoje quero mostrar para vocês um DPM, dispositivo para mobilidade. Esse equipamento a gente fez a instalação, colocamos os bancos e fizemos a instalação na Ford Transit 2022. Ele tem sistema de trilho, você consegue trazer ele para fora. E também a parte de trás, onde você consegue dar mais facilidade de locomoção na hora de entrar e sair com o cadeirante. E também a possibilidade da pessoa sem necessidade conseguir entrar também com facilidade no veículo. Vou demonstrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Beleza pessoal? Você que precisa de transformação, tanto para mobilidade, transformação de carro misto, passageiro, já sabe, ACA Veículos Especiais. Venha, terei o prazer em atendê-lo. Aquele abraço.